Um senhor de 65 anos caiu em um fosso de elevador numa altura de aproximadamente 5 metros. Ele está tranquilo, está estável, está com suspeito de fratura, mas é suspeito, então tem que passar para o hospital para fazer o raio-x para confirmar. Estava consciente? Consciente, orientado. Não sabemos ainda o motivo e a causa desse acidente, mas de qualquer forma, fico alerta para que as pessoas que trabalham em obras, em construções, utilizem devidamente o equipamento de segurança, o IPI, para evitar que a ciência fumou em socorro. Teve dificuldade para retirar ele devido ao lugar? Um pouco, um pouco. Estava caído a um metro e meio, mais ou menos, num fosso de luz que está sendo feito aqui na construção. Está aí, portanto, informações em relação ao acidente que aconteceu na tarde desta terça-feira aqui na rua Estilac Leal. Não corre risco, então? Não, graças a Deus, não. Passei caminhando para onde? Provavelmente para o hospital São Rafael. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou o Rodrigo Estúcio, para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto